Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Despertar Quântico no IGTV, no YouTube. O Despertar Quântico é um programa diário que nós temos voltado para trazer para as pessoas que acompanham inspiração, motivação, elevação da vibração para que as pessoas possam se conectar ao seu senso de propósito, à missão da sua vida. Então, todos nós estamos aqui de passagens, nós todos sabemos, a única certeza que nós temos é exatamente essa, que nós não sabemos quando nós vamos partir para uma outra dimensão. No entanto, nós sabemos que cada dia é um dia novo onde nós podemos despertar para uma vida nova, para uma, digamos, sobretudo para um relacionamento melhor com nós mesmos, que vai impactar a relação nossa com o mundo e vai impactar a relação com todas as pessoas em torno de nós. Nós melhoramos o mundo a partir da nossa transformação. Uma das questões que eu mais recebo comentários e questionamentos, dificuldades de muitas pessoas é a questão da relação com o dinheiro e a prosperidade. Então, eu vou hoje fazer o Despertar Quântico a partir de uma reflexão em cima desse tema. Vamos lá! Eu acolho todas as oportunidades de expandir a minha prosperidade financeira com amor e gratidão. Então, é muito importante, não é? Essa coisa do acolhimento das oportunidades que nós temos, porque quando nós falamos em prosperidade financeira, a palavra prosperar, ela está associada a evoluir, ela está associada a ser mais feliz. Então, a prosperidade financeira, ela precisa estar aliada também a esse senso de evolução, de felicidade, porque senão o que é que acontece? As pessoas, muitas vezes, quando elas não têm esse senso, essa busca no sentido de evoluir, então, é muito comum que elas tragam resistência na relação com o dinheiro. Ou seja, elas tragam dificuldade porque o dinheiro pode ser que seja, elas podem considerar no nível subconsciente que o dinheiro possa ser uma armadilha para elas. Ou seja, elas podem ter crenças que limitam a sua capacidade de acessar a prosperidade e a abundância nas suas vidas como algo inerente, inerente à nossa existência. Então, viver de maneira próspera, abundante, faz parte da nossa existência. Só que isso precisa, a prosperidade, ela precisa se dar em todos os níveis da nossa existência. Nós precisamos nos abrir para o senso de cooperação, o senso de colaboração, o senso de dignidade, de honestidade. Ou seja, nós precisamos elevar a nossa vibração para que a prosperidade, ela seja algo que venha, ela venha junto com o senso de gratidão, de merecimento. Porque, na verdade, nós merecemos tudo aquilo que nós estamos vivendo, seja a coisa, seja o bom, seja o ruim. Porque nós estamos atraindo, nós estamos atraindo a partir da nossa vibração dominante. Muitas vezes são crenças subconscientes que geram determinados bloqueios. Então, que você possa se vestir de prosperidade, que você possa se vestir de amor, que você possa se vestir de dignidade para que você possa criar as melhores condições de ter uma vida próspera, de ter uma vida abundante, e que financeiramente você possa atrair essas condições em função da sua mente abundante, da sua mente rica, da sua mente próspera. Desperte-se! Se quiser mais informações sobre o nosso programa Despertar, conte que em algum lugar dessa página você vai encontrar essa informação. Se você é de Minas, esse final de semana eu estarei em Divinópolis, em uma das últimas passagens pelo Brasil, antes de uma grande turnê que eu estarei fazendo nos Estados Unidos em setembro e outubro com o CoachingCoint. Quem sabe nós nos vemos ao vivo ou no começo de agosto em Recife, 2, 3 e 4 de agosto aqui na minha cidade em Recife. Um grande abraço e até lá!